Desejo a toda a população do Sorocaba um feliz Natal, um próspero ano novo, é claro, com bastante bênção, bastante paz e progresso na nossa cidade. É isso que a gente deseja a todos e a nós mesmos, a todos os colegas vereadores, muito obrigado por todo o ano, e a luta é evidente que continua com as graças de Deus. Muito obrigado a todos.